Bom, eu vou falar hoje sobre Postgres e GraphQL. Existe uma brincadeira aqui que os dois tem um nome meio difícil de dizer e todo mundo fala errado. Queria fazer uma pergunta, quem que é desenvolvedor aí conhece GraphQL, API? Então, o GraphQL é uma linguagem que o Facebook criou para a gente interagir com APIs. Geralmente hoje o pessoal usa muito o REST, acho que todo mundo já ouviu falar em REST aqui. E o GraphQL é uma ideia totalmente diferente do REST. Até eu peço quem conhece o REST aqui vai se surpreender bastante, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai totalmente contra os princípios. Aqui eu coloquei que ele é parecido com o SQL, porque nos exemplos vai ficar bem claro para vocês que o GraphQL é bem declarativo. Por exemplo, o SQL eu falo, select nome da tabela tal. É muito claro que eu quero. Numa API REST, você chama o endpoint, mas você não sabe obviamente o que está retornando. Existe um consenso que você espera que retorne o objeto que você tem mapeado na sua aplicação e tal. Mas isso não fica explícito. Com o GraphQL fica totalmente explícito. Então, o GraphQL foi desenvolvido pelo Facebook, que nem eu comentei, em 2012, se eu não me engano. É legal a história porque o Facebook colocou a rede social na África e a rede na época era muito ruim. até hoje é muito ruim. E como todo mundo que conhece APIs aí sabe, um problema nosso usando o REST é que a gente trafega muitos dados que a gente não usa. Por exemplo assim, vou fazer o autocomplete de usuário ali. Daí eu vou usar só o nome. Só quero fazer um autocomplete, o nome e o ID ali. E eu chamo o endpoint, get all users. E vai vir um objeto inteiro de users e eu vou renderizar só o nome. Isso é bem comum mesmo em APIs REST. Aqui com o GraphQL, a ideia do Facebook é a gente diminuir o número de interações e retornar apenas os dados que a gente precisa. Por que? A gente tem uma rede ruim, tipo na África, imagine lá, um ambiente caótico, galera querendo usar a rede social e a rede ruim pra caralho. Aí, esse problema de overfetch, trafegando dados demais, muitas interações, acaba prejudicando a usabilidade de quem está usando o app. Então, eles fizeram essa especificação de linguagem aqui, justamente pra resolver um problema real de pessoas, não de desenvolvedores. Aqui também vocês vão ver que ele é bem mais flexível que o REST. Por exemplo assim, numa API REST, o backend define a regra. Eu criei um endpoint lá, você solicita, mas fui eu que defini o que eu estou fazendo, não foi você, tá ligado? Aqui, quem solicita, vai poder pedir o que que ele quer. Por exemplo, tu tá criando um dispositivo pra iOS lá. Beleza, e você é um web lá. Vocês precisam de recursos diferentes, mas é o mesmo recurso, enderizar usuários. O que que acontece? Às vezes eu crio um endpoint que você usa três dados, você cinco, né? E a gente trafega dados que ninguém precisa. E o backend definiu o comportamento. Aqui, quem define o comportamento e o que que é, é o cliente que tá consumindo a API. Assim, isso é uma coisa bem massa mesmo. Como eu falei, a gente vai ter buscas declarativas, bem semelhante com o SQL. E vai ficar mais claro com os exemplos que eu vou dar ali. Então, a ideia do GraphQL é a gente não pensar em endpoints. Quando a gente tem uma API REST, vamos ter duzentos mil endpoints. Sei lá, depende do tamanho. Aqui, a ideia é a gente ter um endpoint na aplicação inteira. Então, vai ter o endpoint, sei lá, execute, carry, GraphQL na minha aplicação. E, na verdade, o que esse endpoint vai fazer não é mais ele que decide, e sim o texto, a query que eu tô mandando. Então, a ideia é a gente não pensar em endpoint, pensar em grafos. A gente tem que entender a relação entre os objetos que a gente quer. E não o endpoint tem que entender isso, que é o que acontece hoje no REST. Se alguém tiver alguma coisa pra contribuir, pode falar. Cara, já tem muita empresa massa usando. Inclusive, eu testei a tecnologia que o GitHub e o Shopify desenvolvem em Ruby. Codei um negócio em Go também, com o GraphQL. Mas, além do Facebook, a gente vê que tem o Twitter, GitHub, Shopify, todo mundo conhece. O Meteor, que é o RocketChat ali. É, tipo, tem muita gente usando já. Eu só quis colocar isso aqui pra gente, pra galera que não conhece entender que essa tecnologia, tipo, passar uma certa credibilidade do negócio. Então, quando a gente pensa numa ideia nova de usar API, a gente tem que entender o porquê que aquilo foi criado, qual o problema que ele resolve, enfim, qual que é a finalidade dele, né? Como eu falei, o Facebook criou o GraphQL pra reduzir problemas de conexões lentas, trafegar só os dados que eram necessários e ter só as interações que precisavam mesmo pra diminuir a questão do tráfego e latência, tá? Ele é flexível e a gente vai ter menos código. Isso aqui é uma coisa bem massa. Lá onde eu trabalho, a gente tá criando API e o back-end criou API e tal, e agora o front-end tá trabalhando. Daí, cara, é muito comum, assim, os caras ficam pedindo solicitação direto, ah, eu quero que tu crie mais um endpoint, quero que retorne um dado, não sei o quê, formata, sei lá. Enfim, existe, a gente tem que customizar muito o back-end pra atender necessidades de clientes. Aplicação web, app, etc. Aqui a ideia é reduzir muito isso. A gente não, a gente pode ter, mas a ideia é a gente não precisa ter tantos, tantos endpoints customizáveis pros clientes que vão consumir. Bom, aqui tem um exemplo. Como eu falei, que é parecido com SQL, tá? Eu não vou explicar tudo do GraphQL, só quero explicar mais o conceito que depois eu vou passar uma abordagem do porquê isso é bom pra banco de dados. Então, aqui, lá eu tenho uma query declarada no meu esquema de GraphQL, que eu vou buscar um customer. Então, eu vou fazer uma query, eu quero buscar o cliente 1, quero que retorne o nome, o e-mail, o documento e o salário. E esse é o meu retorno. O que que isso é massa? Imagine que a minha tabela, ou meu model, o customer, tenha, sei lá, 30 campos lá. Isso aqui numa API REST, eu tenho certeza que ia retornar o objeto inteiro aqui. Porque, tipo, em muitas linguagens, sei lá, na maioria que eu conheço, a galera não fica passando no request os campos que quer. Até, isso é bem possível, já vi APIs que fazem isso, mas geralmente não é assim que o pessoal trabalha. Então, o pessoal solicita o objeto customer e o pessoal do back-end pega que tem tudo e devolve. Aqui não. Você vê que o cliente tá decidindo o que ele quer. Tipo assim, tu tá criando um app lá, tu quer esses quatro campos. Então, tu fala pro back-end, ó, eu quero o nome, o e-mail, o salário e tal. Você quer retornar só o nome e e-mail do cara. Beleza? Faz uma consulta, passando isso aqui, e é isso que o banco vai processar, é isso que o banco vai devolver. A gente vai trafegar só o que tu precisa e essa query fica muito clara o que que ela tá fazendo. Tipo assim, o que eu falo do REST. O REST a gente chama customer1. Tipo assim, eu espero que ele retorne o objeto customer com, sei lá, todos os campos que eu tenho mapeados. No Java, se você não tem um JSON ignore lá, sei lá, e apareceu um campo a mais e o cara não versionou a API dele, crachou a tua aplicação. Às vezes você nem usa o campo e vai crachar a tua aplicação. Aqui, por exemplo, se o cara adicionar um campo novo, você não usa. Tu não vai passar na consulta. Nunca vai dar problema pra você. Então, a gente acaba até reduzindo o número de versionamento de API e coisas nesse sentido que é bem chato. pra quem desenvolve. Então, aqui é o que eu falei também. Outro problema do REST é que, às vezes, eu quero renderizar o nome do usuário e o nome do país dele, por exemplo. Aí, numa API bem estilo REST, eu terei que fazer duas chamadas. Terei que chamar o usuário, vai me retornar o identificador do país do usuário, eu tenho que chamar o endpoint do país, pegar o nome pra exibir na tela. Então, eu tenho duas interações. Por quê? Porque a minha solicitação não retorna tudo o que eu quero. Exatamente por isso. E isso gera problema. Tipo, web, um dos principais problemas é a latência, tráfego. Às vezes, não é performance, processamento de consulta. Geralmente, às vezes, é a latência. Esse aqui é um problema do modelo REST. Todo mundo trabalha com isso. E, às vezes, a gente acaba nem percebendo que esse é um problema do nosso modelo ali, do trabalho. E o overfetching, que é o mais conhecido de todos, que é quando a gente trafega mais dados que a gente precisa. Cara, eu pego muita aplicação disso. Tipo, select asterisco front, valendo. Todo mundo faz isso. Toda aplicação tem, principalmente quem usa o RM, tem. Sei lá, select asterisco front, devolve tudo, vai lá no model no Java, mapeia como lazy, devolve todos os objetos relacionados. O cara que está no front, pega aquele JSON gigante e fala, só vou usar o nome aqui. E tudo aquilo que foi trafegado, tchau, perdeu. É, isso é bem comum mesmo. Outra coisa que eu falei ali, né? Que eu estou vivenciando isso, por isso que eu comecei a estudar o GraphQL. Que o pessoal que consome as APIs, eles têm particularidades. Está criando um app para o iOS, você para a web, o outro cara, sei lá, para um IoT, sei lá. Então, como eles precisam de dados diferentes, porque são as aplicações diferentes, isso gera uma demanda gigante para o back-end e começa a ficar confuso para o back-end. Por quê? A gente acaba, às vezes, tendo o mesmo recurso, disponibilizado de formas diferentes, que talvez poderiam ser atendidos usando o GraphQL e de uma forma genérica. Com o GraphQL, por exemplo, assim, eu quero disponibilizar o meu modelo de usuários de outra forma. O cara do back-end, na teoria, não vai precisar codar nada. É só o cliente que vai decidir o que ele quer. E o poder não vai mais estar no pessoal do back-end. Então, isso vai reduzir o número de solicitações do front por possíveis customizações meio idiotas, às vezes, sabe? Tá. Alguém aí tem algum exemplo de API REST que não está feliz com ele e quer compartilhar com a gente? É, tipo, trafega dados desnecessários ou você não gosta de algum modelo, alguma coisa que você faz na API ou você não tem problema com isso. Tá, beleza. Eu tenho muito, cara. Tenho muito. Tenho muito. O pessoal lá na empresa, os desenvolvedores gostam de mapear os módulos, porque o Hibernate, mapeamento um para um, o default é eager. Ou seja, quando você pegar o objeto, ele vai pegar tudo que é relacionado. Esse é o default. E, geralmente, o desenvolvimento deixa assim. Cara... Não, eu sei. Eu sou desenvolvedor, mas... Claro que é. É. Exatamente. Só que, tipo, tu vê que é muito mais que isso. Por exemplo, assim, a ideia do GraphQL é que quem entende do negócio é o cliente. Tipo assim, você que tá criando o app lá na ponta, você sabe o que tu precisa exibir na tela. Não é o cara que tá codando o back-end lá, entendeu? Tipo, essa comunicação, às vezes, existe um mundo. Que nem eu falei, lá no que eu trabalho, a gente fez uma API back-end lá e agora, depois de, tipo, sei lá, seis meses, estão começando a fazer o front daquele negócio. Cara, é tenso, porque aí vai lá o cara do UX, define uns comportamentos de tela lá, muito louco. Não, é verdade, cara. E daí a gente tem que pegar, mudar endpoint, fazer todo esse processo. Que, usando o GraphQL, a gente vai minimizar muito isso. Que é o cara que entende que tá pegando. Então, aqui eu tenho um exemplo de comparação, tá? Ó, só pra deixar claro, eu gosto do REST, uso bastante o REST, mas eu tô tentando estudar outras coisas, porque eu vejo falhas no conceito. Então, aqui eu tenho um blog app, que eu tenho o usuário Mary, eu quero listar os posts da Mary e quero listar os últimos três seguidores da Mary. Um exemplo bem simples, tá? Vamos lá. Aqui um exemplo tradicional com o REST. Tá meio pequeno aqui, mas eu vou explicar. Então, eu vou fazer um GET do usuário Mary, vai retornar um objeto com o ID, o nome, a lista de endereços e a data de nascimento. Eu só exibi o nome dela, né? Retornou tudo isso aqui. Bem comum isso aqui. Só se eu vivo num mundo diferente de vocês, mas é bem comum isso aqui. Tá, então depois a gente conversa. Então, aqui eu vou buscar os posts dela. Aí vai retornar o objeto posts que tá no meu back-end, que nem essa lista aqui. Beleza? O programador consegue tirar, mas o resto não. O nome, o... Não, mas você tá dizendo que os dados aqui, o endereço, mas retornou a base de nascimento? Sim. Não tem o número? Não, retornou. Retornou, ó. O ID, o nome, o endereço e a data de nascimento. A lista, eu concordo contigo que a gente tira. Agora, os campos aqui não. Tá, mas a consulta foi feita na base de dados, ela foi carregada por uma equidade? Sim. Foi. Não, esse é o meu exemplo, tá? Porque eu peguei muita query assim. Agora, as listas, beleza. Eu vou lá, tiro do meu back-end. Agora, eu tô falando dos campos, isso é muito difícil tirar. Por exemplo, assim, tu tem a tua tabela com 30 campos. Tu quer retornar um. O teu model tá definido com 30. Não é isso, cara. Não é, é que assim, ó, deixa eu explicar. Quando tu faz um get do usuário, get1, tu sabe o que o teu cliente quer? Esse cara quer o nome, mas... Não, se ele quiser só o nome... É que tu... É que tu... Não, mas aí que tá. Mas aí tu vai, por exemplo, começar a criar um milhão de endpoints pra resolver. Ele quer o nome, ele quer a data, ele quer o sobrenome, ele quer o e-mail. Não, então, a gente consegue... É o que eu falei, a gente consegue resolver isso com o REST. Eu já fiz, mas aqui eu só tô usando um exemplo pra gente ver como é que vai ficar depois, tá? Exatamente. Esse é o modelo comum. Cara, 90% dos projetos que eu pego é assim, cara. Tô falando sério. E ainda é pior, cara. Tem uns piores. Não, esse da lista aqui, cara, eu discuti muito com o desenvolvimento lá, porque é o padrão do RM, do Hibernate. Exatamente. Cara, tô te falando. Tem uns negócios tensos ali. Tá. Exatamente. Bom, aí aqui, vamos seguindo aqui, o cara vai carregar os posts, ele quer só o title aqui, mas veio o objeto definido lá, de novo. Chamou o get barra posts ali, passou o id do cara. E aqui, ele pegou a lista de followers lá. Pode ter pegado os três últimos e tal, mas retornou o objeto inteiro, tá? Aí, ou seja, no mínimo, uma API ali, modelo REST tradicional, mesmo que retorne só os campos, eu teria três interações aqui. Isso não tem como fugir. Ou se você quiser mapear uma chamada, mas daí tu já tá, talvez, fugindo um pouco da ideia do REST ali. E esse é o exemplo do GraphQL. O cara vai pedir o usuário pelo ID, ele quer o nome, ele quer o nome dos posts e ele quer o nome dos últimos três seguidores. Numa solicitação, eu retornei exatamente o que o cara quer. Então, assim, eu entendi o que tu falou, mas era um exemplo, mas tente abstrair um pouco. É, você tem uma chamada e você, claro que aqui, como a gente falou, o desenvolvedor também pode vir aqui e colocar todos os campos. Aí, não tem o que fugir. Tem um lado, tem um lado também, se porventura eu tem que colocar um asterisco no lugar do name, não, exatamente. Não, mas é aí que tá, cara. É, tecnologia é legal, mas tu vê que solução é acima de tecnologia, tá ligado? Isso aí é solução. Mas eu tô querendo só entender melhor o conceito. Isso aqui, no meu caso, é muito legal, porque me dá uma flexibilidade muito legal. Tipo assim, quem tá requisitando meus recursos, passa o que ele quer. Eu não preciso ficar criando endpoint, que nem a gente falou ali. Digamos que eu queira retornar só o nome aqui. Mas eu tenho um lugar que eu tenho que listar o usuário. Então, eu tenho que criar dois endpoints. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Já começa a ficar um código maior que vão fazer a mesma consulta com retornos diferentes. Aqui, tu não... Tipo assim, eu usei com alguns ORMs e fiz consultas na mão. Com ORM eu não preciso fazer consulta nenhuma. Só, tipo, pego o objeto, passo o campo que eu quero e o filtro vai embora, tá ligado? Não preciso customizar um endpoint, sei lá, colocar no token da autenticação. E todo esse trâmite que o REST eu teria. Pois é, esse é um ponto... Eu já vou falar os dois piores pontos do GraphQL, já que tu comentou. Segurança, você tem que implementar. Ele não... A linguagem ou a definição não diz como você tem que fazer isso. Na internet tem muita coisa. A galera implementou e tal. Mas esse ponto eu acho que o REST é mais consolidado. Até porque ele é mais velho. Então, a cabeça das pessoas está mais madura. Outra coisa difícil do GraphQL é cache. Porque, por exemplo assim, com o REST... Vamos usar o exemplo de novo. Eu retorno o meu objeto usuário inteiro. Então, quando alguém solicitar o usuário 1, eu tenho o objeto inteiro em cache. Aqui você vê que eu não sei, cara. É, não. O problema é que ele é mutável, tá ligado? Porque você pode pedir com o name, o outro com o e-mail. Então, como é que eu vou jogar isso no cache? Porque, às vezes, ninguém mais vai pedir, tá ligado? Então, esse ponto é bem difícil com ele. Aí a ideia da galera é fazer cache no front e tal. Mas daí é meio... Esse ponto realmente é difícil. É. 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 Eu falei... Tem como fazer... Cara... Eu já integrei com muita pele. Eu não vejo a galera fazendo isso pra casa. Geralmente... Não. É sério. Geralmente, você vai lá e pega um JSON e você faz tudo. Outra pergunta. Quem usa o verbo patch aí? Aí, ó. Então, você é um cara... Parabéns. Cara, eu fiz essa... Quando eu estudei isso aqui, eu perguntei pra todos os meus amigos desenvolvedores. Ninguém falou que usava. Um cara falou que usou e se arrependeu porque foi difícil de manter, não sei o quê. Pois é. É o que eu te falo. Sim. É. Um dado. Nessa nossa aplicação, nós temos uma política de segurança bem forte pelo URL. Sim. O cliente tá bom, tá? Construa. Qual URL os seus usuários podem registrar? Sim. Tu bota no JSON WebToken. Uma coisa assim. Ou não? Não. Não acessando. Tá. Entendi. Sim, sim. Não, não dá, não dá. Sim, sim. Coloquei 50 e ficou ruim. Não, não dá. Não, não dá. É impossível. A gente fez um calmo e também não quer colocar no topo mais... Não, não dá, cara. Não dá. Aí, o que a gente faz pra... É, pra que seja possível o cliente da conta, poder definir esse... nível de acesso e ser performático e ter performance. Sim, ter performance. Sim, ter performance. Sim, exatamente. Exatamente. Sim, sim, sim. Eu concordo contigo. A latência e tal. Sim. Tudo. Servidores do lado do CQD e etc, né? Sim. É, inclusive... Pois é. Pois é. Pois eu vou ter mais um exemplo do Hibernate que... Tipo assim, eu peguei lá no software. Eu não fui eu querer criar o software, tá? Cheguei lá, o software já tava rodando. Mas é um problema que eu pego no banco lá. Os caras não usaram o patch e já vou comentar também ali pra frente. Então, é put? É put e passa... Ó, eu tô falando do software que eu mexo lá, ligado? É put e passa todos os campos sempre. Vai lá no Hibernate update em todas as colunas. Pois é. É... É... Exatamente. Então, inclusive os desenvolvedores lá, eles nem sabiam que o update aplicava em todos, Não sabia que aplicar em todas as colunas. No Rails, isso não acontece. Por quê? Porque antes de aplicar o pidente, ele dá o select, faz o merge na aplicação e aplica o pidente. Então, você pode, por exemplo, no Rails, tomando o put com todos os campos, ele busca o teu registro no banco de dados, aí faz o merge e aplica só o put que é. Acho que no Python é assim, no SQL ALT que eu usei. Então, é, mas no Hibernate tem como fazer. No Spring tem como fazer, tu buscar lá e fazer. Só que daí não é. Demora muito. É, é aquele negócio, não tem almoço grato também, né? É foda. Não, por isso que, tipo, é que nem ele falou, cara. Depende muito, tipo, eu concordo que tu usa certo. Eu uso o REST pra caramba e uso certo, uso o patch, às vezes, também. Mas, cara, tem muita gente que não usa e faz muito errado. Que segue o default lá e vai embora. Então, é essa ideia que o Grab Kelly ajuda, assim. Mas, talvez a maior sacada dos caras, não é nem resolver alguns problemas do REST. Que eles, que acabou resolvendo, sabe? Algumas coisinhas. Mas é que, aqui, o cliente tem o poder. O cliente decide o que ele quer. Isso, muito legal. Que nem tu falou. Ah, eu posso criar um endpoint pra retornar um nome. Pode. Mas o cara tem que pedir pra você criar. Aqui, não. O cara passa o nome e vem. Tá ligado? Essa é a grande diferença do negócio. Sim. Cara, e eu peguei esse exemplo do site do GraphQL. Mas, é verdade. Eu acho que tu tá errado. Não. Tá errado? Tá cagado aqui, né? É. Beleza. Detalhes e implementação aí. Não. Porque vai ficar o NULL, né? Sim. É. Exato. No... No linguagem de script, geralmente é assim. Não vai dar pau. Vai ficar um elemento do array ali. Sim. No rub, por exemplo, fica um elemento do array NULL. Acho que no JavaScript fica um define. Acho. Exatamente. Bom, não vai dar pau, mas é um negócio cagado. Beleza. O cara dá um for lá, vai dar merda. Dá um int lá, deu merda. Beleza. Mas, vamos fingir que retornou um negócio perfeito aqui, então, tá? Bom, daí eu queria mostrar pra vocês. É. Aqui, pra me mostrar a minha aplicação do blog aqui, com o modelo REST aqui, eu teria que fazer três chamadas seguindo alguns... Claro, que nem eu falei, existe aspas aqui porque, né? Cada um coda do jeito que quiser. Mas, é um exemplo que eu vejo muito, vivencio, converso com meus amigos, vou em meet-up e a gente, geralmente, o pessoal faz assim. E com o GraphQL ficaria um negócio mais simples. É. Fica muito claro o que o cara quer nos dados. É. O cliente decide o que ele quer. Enfim, todos esses benefícios aí que eu comentei. Então, aqui, rapidão, que eu acho que estou estourando o tempo. O GraphQL é definido em resolvers e mutations. Então, não é só consulta. Tem como inserir, deletar, tudo que a gente faz ali. E, aqui, é um exemplo bem besta, que eu também achei na web e implementei. Aqui, eu vou dar um getUser1, vai vir objeto de user inteiro. E, aqui, eu dou getUser1, pegando só o que eu quero. Inclusive, nesse sistema legado, a galera fazia getUser1 para montar um autocomplete com o nome ID. Numa consultoria que eu peguei. Aqui, é um exemplo de post também. Bem simples, a gente passa o create ali. Nada de mais. Isso aqui é legal. Eu estou dando post e já retorno só o que eu quero. Tipo assim, reduzo. Aqui, aqui depende muito, né? O que o cara quer fazer também. Mas, geralmente, o cara vai retornar o user inteiro para você. Tem uns que não retornam, dá o 201, o created e tal. Aqui, a gente cria o usuário. E eu estou falando, ó, eu só quero o ID desse usuário. O resto, eu tenho, tá? Cara, eu acho que é do dentro, porque é um endpoint na aplicação dele. Então, esse verbo HTTP não é muito... Muda bastante, sabe? Aí, vai tentar aplicar a sua parte do computador 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 do computador. Para consultar, post, create e etc. Os mutations ali. Então, vezes um e tal, ali é meio complicado fazer, implementar. Até eu falei ter retornado vezes um, mas acho que não. Retorna 200. Sim, tem que implementar isso aqui. Mas aí, você não precisa implementar o endpoint. Vai lá e implementa só a tua mutation, o teu resolver que é a consulta. Bom, aqui é outro exemplo que eu comentei do put, que a galera manda tudo. Aqui eu posso mandar só o que eu quero, retorna só o que eu quero, resolvo numa interação também. Aqui eu poderia fazer alguma coisa, tipo assim, criei o usuário e vou para uma tela de show ali que o pessoal faça. Claro, tu consegue e também não chamar endpoint, mas tu também já conseguiria passar na consulta, retorna os dados que tu quer, vai para outra tela e boa. Uma interação. É o que eu comentei tudo aqui, né? Que é a frase do Homem-Aranha ali, do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, o poder é de quem está solicitando. Isso, só que existe como resolver isso. No GraphQL a gente consegue definir complexidade nas consultas. Por exemplo, eu posso definir, sei lá, vamos imaginar que isso aqui é uma consulta. O atributo name, a complexidade é 10. O atributo e-mail é 10. E uma lista interna é 50. E eu falo, ó, se o cara me pedir uma query que a complexidade é mais que 50, não retorna. Por quê? Porque como o cliente pede o que ele quer, isso é perigoso, né? Então a gente define essas complexidades quando a gente está declarando um esquema lá. E daí a gente tem uma segurança que o nosso servidor não vai cair e tal, né? Então isso aí é legal. Isso aí eu acho que foi o GitHub que deu a ideia e implementou lá. Ajudou a galera a implementá-la. Bom, poder é limitado, né? O cliente faz o que ele quer. Como eu falei, a gente consegue ter algumas nuances ali definindo complexidade e tal. Mas o cliente faz o que ele quer. Isso eu já falei com muita gente. A galera não gostou muito, né? Bom, agora eu vou falar das coisas que eu consegui identificar, que isso aqui é legal por Postgres, tá? Na aplicação que eu estou mexendo lá, que a gente estava colocando o GrabQL para consulta inicialmente, eu consegui diminuir select asterisco from, sem sair criando um milhão de endpoints, sem nada. Criei um endpoint e customizei consultas. Como eu falei, eu não tenho muitas consultas de usuário. Eu posso, as minhas consultas são dinâmicas. Por exemplo, tem a consulta que retorna o usuário inteiro. Tem uma que retorna o nome, outro nome, endereço e tal. Isso não acontece. Minha consulta é dinâmica ali. É mais fácil de resolver. Bom, como eu falei, a gente consegue dar update só no que a gente quer. Isso já é, tipo assim, induz o cara que está usando a fazer isso. Com o rest, o punch lá, isso fica meio na mão de quem está usando. E a gente consegue usar o hot. E menos interações, obviamente, porque eu faço update. Eu retorno os dados que eu quero. Ao invés de fazer três chamadas para o back-end, posso fazer uma e tal. Isso ajuda bastante. Então, aqui, a gente ficou para a gente melhor. Ficou mais rápido algumas rotinas. Porque a gente não precisa fazer várias chamadas. Só vem o que a gente quer. O back-end não precisa se incomodar em ficar criando customizações para o front. A gente só seleciona realmente o que precisa. E isso aqui, para mim, é o mais importante. O objetivo da consulta fica sempre claro. Sempre eu sei o que o cara quer. Por exemplo assim, eu tenho um campo no meu usuário. Eu, com o rest, é difícil eu dizer. Alguém usa esse campo? É difícil dizer. Porque, eu não sei, o cara retorna o objeto inteiro. Você pode usar, você não, tá ligado? Eu não sei. Aqui, como o cara deixa explícito o que ele quer, eu sei se o cara usa o campo ou não. Eu consigo analisar log nginx e tal, eu consigo saber. Então, isso é bem legal. Porque toda aplicação tem campo lá que ninguém sabe, às vezes, para que é aquele negócio. Matar no banco, se tirar, capaz de quebrar, não sei o que. Fica lá. Então, aqui é o exemplo, né? Como eu falei, eu consigo ir adentrando as relações, né? Por exemplo, aqui eu estou retornando o name do counter do usuário e tal. Aqui, numa solicitação, ele já retorna tudo. Isso aqui, num modelo bem rest, talvez aqueles caras meio chiitas fariam. O cara faria duas chamadas aqui, provavelmente. Para retornar um usuário e outro país. Aí tá, consegue resolver. Eu já vi o cara usando o GraphQL na frente do microserviço para consulta. Não usei assim, mas já vi, já vi alguns cases. Inclusive, no site dos caras tem lá. Eles criam um servidor GraphQL, que o cara faz a solicitação. E, por exemplo, o user tá num serviço x. O counter tá no y. Então, o cara consegue, no back-end, dividir isso bem e boa. Aí, ele tem um ponto só de entrada. Como se fosse um proxy, alguma coisa assim. Então, a galera consegue fazer isso. Bom, aqui é o exemplo, né? Aqui é a minha mutation também. Vai buscar o usuário 1 e vai dar o update no salário. E vai me retornar os campos que eu quero pro meu front-end. Daí, nos meus casos, eu consigo só rodar o update no que eu quero. E, como eu falei ali, nosso amigo usa, mas os meus amigos não usam. E, cara, tu implementou isso em Java? E aí, como foi? Normal, né? Como eu venho... Como eu venho no Twitter... Lá... Mas tu tem que criar um DTO pra cada... Como é que... Pra fazer o update... Você tem que fazer uma dinâmica... Pois é. Sim, sim, sim. Eu entendi. Não, eu tô ligado. É... Sim. Inclusive, é... Pois é. Aí que eu tenho... É que os programadores da empresa que eu trabalho e eu tenho muitos amigos, eles não manjam de banco, assim, sabe? Não, não, eu sei. Deixa eu só terminar. Então, pra eles fazerem uma native query, já estão dando um passo... Estão falando sério isso aí. Estão dando um passo ali no desconhecido. Então, cara, tem muito desenvolvedor que o RM é... Tipo, parece que os dados terminam no RM, tá ligado? É verdade, cara. É verdade mesmo. Então, pra esse tipo de desenvolvedor rodar um negócio só no campo que ele quer, muitas vezes é impossível pra cabeça dele. Talvez com a evolução o cara consiga chegar lá. É verdade. Sim. Sim, sim. Então, a base lá é... Assim, o modelo da base é bem construído. Então, a base é bem modelada, mas algumas entidades dão problema, porque aí roda update full ali. Não, eu concordo contigo, depois eu vou dar um, eu não estou querendo destruir o REST ou falar que ninguém usa PET, sabe, eu estou trazendo uma borda. Sim, pois é, exatamente, nossa, é, 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 sim, é verdade, JavaScript a galera, eu trouxe um trânsito. O que é que eu sou? Eu sou o que eu sou. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Sim, é. Pois é. Tem. Um dos argumentos foi validation, sei lá, um monte de coisa que a galera, no fim, viram que não valia a pena. Valia deixar a gente se ferrar lá com o banco, né? E lá na empresa tem a galera do Delphi, que é talvez pior ainda, tá ligado? Meu Deus, não, é verdade? Não, isso aí sim, eu concordo, concordo. É, tu também vai ter o módulo que vai ter, sim, concordo, concordo, concordo. É, a validation não, não, eu tô falando do patch lá, que foi o argumento da galera não usar correct, por causa das validations e tal. É, o teu objeto tem que representar, exatamente. E o pessoal que eu conheço de Java defende muito isso, inclusive o Hibernate, quando tu usa uns transactions lá, acho que todo mundo tá ligado lá no Spring, lá. Os arroba transactions lá, que tu dá um setter no objeto, ele já vai rodando o comando no banco, vai fazendo umas paradas, justamente pra representar o objeto, tem que representar o que tá no banco. Então, isso parece que vem, parece que tu tá assinando um contrato, já. É, então, é... É, isso é bem chato mesmo. É muito, você fazia um cliente em paralelo... Sim, cara, eu peguei uns arroba transactions, um cara, fiquei duas semanas arrumando lá, porque é terror. Sim, tá ligado. É, então. O terminal historiado, já problemas. E a nova situação de base dados, o que acontece, o que acontece, o que acontece, o que acontece lá, né. Como é que você accelerate, o que vai colocar lá... Ah, pode colocar lá um... Ah, vai ser aquele... Cerca da língua lá. É, você pode usar... Você pode usar o dinheiro mesmo. Mas tem uma ferramenta que o pessoal usa lá, não sei se o nome, tem várias, mas aquela lá é um log de transação, não necessariamente está alterado. É, só que assim, a gente tem muitas ferramentas de transação, não funcionam sem tempo. Se você tiver uma native query para fazer, então, lá a gente teve, a gente tinha poucas um sistema lá e foi usada uma ferramenta, eu esqueci o nome agora, que ela é acoplada ao Hibernate para fazer log e, cara, foi feita uma implementação lá, meio bizonha, gigante lá, para conseguir logar a native query, então, os desenvolvedores já ficam lá com aqueles, tá ligado? Enfim, aqui, não sei se todo mundo conhece o Hot, que é o UpdatesHot, introduzido um post postgres 8.3, que é justamente isso que eu queria ter no banco lá e eu não consigo porque a galera dá o update nos campos. Então, aqui, quando a gente faz um update em uma coluna que não é indexada, o que vai acontecer? O postgres vai reaproveitar a referência daquela dupla nos índices daquela linha. Então, tipo, atualizei a versão 1 da linha, joguei a versão 2. A versão 1 está vinculada em três índices. Em vez dele sair pegando a versão 2 e atualizando todo mundo, ele vincula a 2K1 e a 1 fica vinculada nos índices e, na hora da leitura, ele se acha ali. Isso é bem legal mesmo. E quando a gente tem um modelo errado, faz um milhão de updates e tal, a gente perde esse recurso, autovácuo incha, todo mundo sabe disso aí. Outra coisa massa que eu estou estudando, que vai sair no postgres11, é esse termo include aqui. Que eu acho que no SQL Server é bem comum isso aí. Aqui a gente tem um índice pelo e-mail e a gente quer incluir um name no índice. Esse name não é indexado, tá? Isso aqui só vai servir pra eu fazer um index only scan. Então, imagine que eu tenho uma query buscando por e-mail e que retorna e-mail e name. Ele só faz leitura no índice, não precisa ir na tabela. Então, isso ajuda bastante. E quando a gente tem consultas bem pensadas, tipo sem asterisco from, isso aqui vai ajudar bastante. Por quê? Porque a gente consegue aproveitar esse tipo de recurso. Tipo, cara, vai ficar let-name, pronto, é, name e tal. Sim, é. Vai dar um índice. Ele só vai no índice pegar o teu negócio. Inclusive, eu fiz alguns testes, porque a galera às vezes resolve isso criando outro índice com name e tal. Aqui é uma unic, então às vezes colocar o name lá não é uma... não rola. Então, o pessoal às vezes cria outro índice com name, faz algumas coisas e isso aqui já vai resolver, cara. E segundo o que eu fiz ali, não vai usar tanto espaço disco. Vai ficar bem legal isso aqui. Isso aqui deu uma thread gigante na hackers lá. A galera discutiu bastante. Inclusive, o nome aqui era included, acho. Include em alguma coisa assim. Agora ficou included. Ficou bem legal mesmo esse recurso. Tu consegue usar sem o unic, tá? Mas daí eu acho que não vale a pena já. Porque... Bom, então, só para resumir aqui, cara, eu não sou um cheeta de UFQL. Eu não venho falar que isso aqui é a melhor coisa do mundo. Eu achei legal porque, tipo assim, para mim antes de estudar isso aqui, o REST era o modelo perfeito. Agora que eu comecei a estudar, eu vi, pelo menos nos meus cenários, na minha vida ali, como desenvolvedor e DBA, eu vi que tem problemas. Não digo que é com o REST. Talvez é o jeito que as pessoas usam ou as ferramentas que implementam e tal, que, às vezes, o GraphQL dá uma abordagem diferente e para o desenvolvedor, para o front-end, isso aqui vai ficar muito legal. vai resolver a vida dele. Vai diminuir a solicitação. A gente vai conseguir saber quais informações o front-end precisa. Então, tem uma série de coisas que eu acho que vai ajudar bastante. Talvez uma empresa que queira integrar vários dispositivos com a mesma API e tal. Então, acho que é bem legal mesmo. Bom, espero que a minha palestra tenha sido legal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí. A ideia era trocar ideia mesmo aqui e ver o que dá. Muito bom. Documentação. Com o REST, você tem o Swagger lá, né? A documentação dele, quando você declara o tipo, por exemplo, você tem a sua tabela usuários. Vai ter que declarar um tipo lá o usuário, né? Aí, tu declara só o que tu quer expor na API, aí tu coloca complexidade e tal, e ali tu já documenta. Então, além de ter uma documentação das consultas e mutations, tu pode especificar por campo e tal. Eu, particularmente, gostei muito mais do que ferramentas de REST, Swagger e tal. Achei muito mais legal. Sim. É verdade. Quase todas as bibliotecas implementam isso aí. É. 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 Cara, não sei. Eu uso aquela lá mesmo. É. É. Eu uso aquela lá mesmo. Mas eu não conheço. Só que eu achei legal. Lá no Brasil a gente usa Swagger e comparado com o GraphQL eu usei mais o GraphQL. É. 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 É.